E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Fala, Deputado. Eu sou o Gutiérrez Baron, repórter da TVA e hoje eu vou bater um papo com o deputado Fernando Krelin, do MDB. Tudo bem, gente? Estamos aqui para bater um papo bem bacana, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais do nosso trabalho aqui no Parlamento Catarinense. Exatamente. O deputado vai falar para a gente um pouco sobre as ações desenvolvidas no mandato dele. Vamos conversar, deputado? Vamos lá! Deputado, gostaria de começar essa entrevista agradecendo a sua presença no nosso programa. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de podermos passar um pouquinho do nosso dia a dia como parlamentar, do nosso trabalho prestado à comunidade e que realmente o cidadão catarinense possa conhecer melhor o seu deputado. O senhor é representante da região norte do Estado e, como todas as regiões do Estado, tem sofrido com os efeitos da pandemia. Para ajudar os municípios da região, o deputado apresentou algumas emendas ao orçamento do Estado, destinando recursos para a área da saúde. Fala para a gente como esses recursos estão sendo usados, deputado. Então, realmente uma crise sanitária mundial atingiu todas as pessoas, ninguém esperava esse momento difícil. Com isso, automaticamente, o poder público também tem sofrido muito, né? Tem diminuído aí os seus orçamentos. E, principalmente, a saúde pública já era uma saúde, infelizmente, deficitária, né? A nossa saúde pública, com todos os esforços de todas as pessoas. Mas aí a gente, através de emendas parlamentares, da busca, junto à Secretaria do Estado da Saúde, de recursos lá para a região, conseguimos auxiliar, principalmente, com equipamentos, os equipamentos respiradores, testes rápidos e também com recursos de emendas para que pudesse auxiliar nesse momento tão difícil. Não só na saúde também, as emendas beneficiaram a área da educação e da segurança pública dos municípios do Norte. Fala mais para a gente sobre isso. Sim, a educação, no meu ver, é uma ferramenta de transformação social. Realmente, através da educação, a gente pode mudar a vida do ser humano, a vida do cidadão. Então, eu tenho investido muito, né? Levado as minhas emendas parlamentares para essa pauta tão importante, principalmente. Uma casa não se faz do telhado, se faz da base, né? E a gente depois constrói as paredes e, no final, faz o telhado. Então, a base de tudo é a educação. Tem investido bastante e também na segurança pública. Logicamente, se a gente tivesse um trabalho pré, né? De preventivo, nós não precisaríamos tanto na segurança pública. Mas, como ainda nós temos esse problema já alastrado de insegurança aqui no nosso Estado, em todo o país, tem investido, sim, em equipamentos, principalmente, para a Polícia Militar e Polícia Civil do nosso Estado. Viaturas, né? Inclusive, viaturas foram entregues graças a emendas do orçamento feitas pelo senhor. Sim, viaturas, armas, coletes balísticos, capacetes, miras para a Polícia Militar, viaturas para operações especiais da Polícia Militar, justamente para que a nossa Polícia Militar do Estado de Santa Catarina esteja sempre mais equipada, bem equipada e preparada, mais do que aquelas pessoas que são contra a Polícia e acabam sendo as pessoas que cometem crimes aqui dentro do Estado. Então, a nossa Polícia tem que estar acima, sempre bem mais preparada. O deputado tem formação em educação física e, inclusive, tem defendido bastante aqui no Parlamento a atividade física como forma de prevenção nesse momento de pandemia e também o retorno aí do setor esportivo, da parte econômica do setor esportivo. Por que esse setor é tão importante nesse momento, deputado? Vários setores na pandemia sofrendo consequências duríssimas, né? Setor de eventos, diversos setores. Mas o setor, principalmente esportivo, eu sempre defendi o esporte como uma ferramenta de saúde. As pessoas têm a visão do esporte apenas como lazer, como entretenimento, mas a minha visão como profissional, tecnicamente e cientificamente, é uma visão de prevenção, prevenção e promoção em saúde. Por isso, desde que eu entrei aqui no Parlamento, eu tenho defendido essa pauta. Com isso aí, teve os decretos, os fechamentos, as portarias, e agora a gente conseguiu uma junção de forças com o segmento, com todas as modalidades, com todas as pessoas que trabalham nessa área e conseguimos liberações importantes para as pessoas continuarem a poder trabalhar e também ter uma saúde aí ativa. Por que? Respostas mais rápidas contra infecções, combater doenças pré-existentes, o combate à depressão, obesidade, tantas outras doenças que surgem realmente só prevenindo. Depois que acontece, custa bem mais caro. Então, eu sempre defendi investir mais na prevenção. O deputado aí também tem defendido a entrada da Fesport, a participação da Fesport no COES, que é o comitê que faz o gerenciamento da crise da pandemia aqui em Santa Catarina. O esporte, ele precisa atuar nas decisões de combate à pandemia, deputado? Sim, o profissional de educação física, ele faz parte sim da saúde. Então, eu não consigo entender... O Ministério da Saúde investe mais de 90% do seu orçamento em doença. Então, o que eu sempre defendi é que a gente possa falar mais de saúde, não só de doença. Esperar as pessoas ficarem doentes para colocar dinheiro. Não, vamos investir antes para as pessoas não ficarem doentes. E por isso que eu pedi, solicitei ao COES, que profissionais de educação física, a Fesport pudesse fazer parte desse comitê e pudesse analisar e avaliar o futuro do esporte de Santa Catarina. Perfeito. Mudando um pouco de assunto, deputado, vamos falar sobre a campanha Maio Branco, de incentivo à doação de leite humano. Como funciona essa campanha, deputado? Então, foi uma lei de minha autoria aqui no Parlamento catarinense. O Maio Branco se dá justamente para estimularmos a doação do leite materno humano. Hoje, crianças, principalmente que estão em UTI neonatal, crianças de baixo peso, abaixo de 2,5 kg, elas sofrem muito pela mãe não poder amamentar essa criança. Então, o que a gente precisa? De doações. E com a pandemia, o número dos bancos de leite, são 13 bancos de leite pelo Estado, o número de doações, ela diminuiu muito. Então, essas crianças necessitam urgentemente doação. Assim como é a doação de sangue, nós precisamos da doação do leite materno humano para também salvar vidas. Essa campanha, no mês de maio, vem incentivar as pessoas a terem essa consciência também, assim como ocorre com doação de sangue, doação de medula, outras campanhas, né, deputado? É uma campanha de divulgação, uma campanha de estímulo, uma campanha de publicidade e uma campanha para falar, sim, sobre o tema. Seja aqui no Parlamento Estadual, seja nas câmaras municipais, mas que as pessoas possam falar do tema. Muitas pessoas, às vezes, não querem falar sobre datas comemorativas, ah, maio branco, não sei. Elas acham que isso aí não é relevante, mas é relevante sim. Isso faz a diferença e salva vidas. Quanto mais doações nós tivermos, mais crianças amamentadas e crianças alimentadas nos nossos UTIs neonatal nós teremos. Perfeito, deputado. A gente ainda tem um tempo no nosso programa. Gostaria de deixar esse tempo para você passar uma mensagem para quem está nos assistindo. Dizendo para todos vocês que o papel parlamentar, ele é um papel, muitas vezes, é a pessoa que está mais próxima da população. Eu sempre brincava, quando era vereador, o parlamento é um só, né, na Casa Legislativa Municipal, Estadual, é o para-choque, às vezes, da insatisfação da população, porque as pessoas têm mais proximidade com você. E eu acho que o parlamentar, ele tem que estar na ponta, sim. Eu faço gabinete imóvel, eu vou em bairros, eu vou em cidades, eu coloco um gabinete lá, atendo a população, porque, às vezes, eles não têm oportunidade de vir à capital do Estado, assistir uma sessão, falar com o seu deputado. Então, eu acho que o papel do parlamentar também é lá na ponta, dar atenção às pessoas que mais precisam, necessitam, e, às vezes, apenas uma visão, uma sugestão, a gente consegue transformar em projeto de lei e mudar a vida do cidadão catarinense. O papel do parlamentar também é ouvir da população as demandas, trazer aqui para o parlamento, transformar, quem sabe, isso em projeto de lei, ou mesmo em ações, cobrando o Poder Executivo, para que isso melhore a vida das pessoas. Muito, o papel do parlamentar é, primeiro, o parlamentar entende que tem que legislar, tem que fiscalizar, mas eu sempre defendi, ele tem que estar à disposição da comunidade e da população, tem que estar próximo dessas pessoas, dar oportunidade para essas pessoas falarem, ter voz e vez. Nós usamos aqui com audiências públicas, aqui no parlamento catarinense, as pessoas podem falar sobre os temas, serem afavoráveis, serem contrários, mas falarem, porque se a gente não der oportunidade, realmente quem nos coloca aqui é o eleitor, é a população catarinense, e realmente se a gente não der oportunidade para eles, a gente nunca vai saber o que eles estão pensando. Perfeito, deputado, gostaria novamente de agradecer a sua presença, que infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Só tenho a agradecer, muito obrigado e parabéns pelo projeto fantástico de dar a oportunidade aos deputados estaduais falarem um pouquinho do seu trabalho. Obrigado, deputado. E obrigado a você também que está nos assistindo, que nos acompanhou até aqui. E gostaria de lembrar que para rever este e outros programas, basta acessar o canal no YouTube da Assembleia Legislativa. Até a próxima!